Esse é o período lá. Lá, agora, é uma outra chansom de Jobim. Jobim e Vecchico Buarque. Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de qual Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho eu vou ficar Muito pior o que é que eu posso Contro o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto E que nem tanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu teimo em colecionar Lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração E você sabe a razão Que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto Merci beaucoup, merci